Mais uma instalação, estou aqui no consultório do doutor Sérgio, aqui em Guarulhos, acabamos de fazer mais uma instalação na cadeira dele, que tinha esta placa aqui, mas infelizmente deu algum problema aqui e queimou, então nós colocamos uma iFix P5 no lugar, vamos movimentar para ver como é que fica isso aí doutor? Vamos lá, então faz o seguinte para mim doutor, desce um pouco o assento, Beleza, tá bom, desce o encosto, ou melhor, sobe o encosto, né? Não, se eu estou para cima sem querer, aí vou para cima, Você está vendo, é muito suave, é muito perto os comandos, desce o encosto agora, Beleza, acende a luz do refletor, Beleza, sobe um pouco o assento doutor, Beleza, para, doutor dá uma volta zero, Para ela, Dá uma volta zero de novo, Perfeito, Tranquilo doutor? Tranquilo, Cliente satisfeito.